Olá a todos, bem-vindos ao Fake Report. Ao longo dos próximos dias, Hobbits é a cidade. O evento é dois tech já arrancou e o gás passou no Hobbits Villa Gaming para nos mostrar o que está a acontecer por lá. Ora veja. Olá Sara, já cá estamos no Hobbits Villa Gaming. Muitos jogos, muitos e-sportes, muitos stands, muitas personalidades conhecidas para as pessoas virem cá e trocarem aqueles dois dedos de conversa. Temos competições de CSGO, de Rocket League, de FIFA 23 também, dá para todos os gostos. Obviamente passem por cá, é um evento diferente, um evento nesta vila tão característica de Portugal como é o Hobbits. E se não puderem vir, também não faz mal, porque obviamente podem acompanhar a CSGO 15 Cup durante todo o fim de semana na RTP Arena. Beijo por cá. Combinado, até porque é também em Hobbits que se jogam os play-offs da Rocket Master League Portugal e por falar em Rocket League esta semana no RTP Arena Show, recebemos a estrela da Team Liquid, a Kronik, finalmente, sem dizer o mico direto. E posso dizer-vos que jogámos Rocket League versão física. Não acreditam? Juro. Agora, falamos de CS. De saída da equipa técnica da Fordowind está Dios, que se despediu depois de quase dois anos ao serviço da organização. O técnico português quer agora abraçar uma nova aventura no cenário brasileiro. Já no cenário feminino, a Fordowind Ashes já foi apresentada. Para lá da Joana S e da Gabi, juntam-se ao line-up a Dani, a Nars e a Manso. Muito boa sorte, meninas. Em FIFA, a primeira fase da Prova Rainha do Futebol Virtual tem início segunda-feira, dia 8 de maio. As oito melhores equipas marcam presença, como já é habitual, no Jamor para lutar pelo título da Taça de Portugal logo no início de junho. Em Valorant, só IGTZ já garantiram lugar nos playoffs do Split 2 da VCL, Portugal Tempest. E agora, quase que podíamos retomar os casos insólitos nos eSports, porque hoje falamos de piratas das Caraíbas. Exatamente. E acreditem que isto aconteceu mesmo. O navio da Greyhound, que continha as jerseys da equipa, foi assaltado por piratas. Parece mentira, não é? Na próxima semana, malta, na próxima semana, acontece o último manager de CSGO da história. Com transmissão na RTP Arena, a partir de segunda-feira, podes acompanhar a maior competição internacional de CSGO a partir da capital francesa e, claro, apoiar o português Juve, treinador da Into the Bridge. Já sabem, regresso na próxima semana com mais novidades. Não se esqueçam de subscrever o canal. Beijinhos e fiquem bem. Transcrição e Legendas Pedro Negri